Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a distância do madeiramento para a telha de fibrocimento. Muitas pessoas têm uma grande repulsa pela telha de fibrocimento. E se você quer economizar um pouco, você vai utilizar aí a telha de fibrocimento. Afinal de contas, o telhado de fibrocimento é um telhado mais barato que tem, é o mais utilizado aí no Brasil e realmente muita gente reclama. Mas as reclamações muitas vezes vêm por não fazer a instalação da forma correta, por não impermeabilizar este telhado. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a respeito da impermeabilização, que fala sobre a telha de fibrocimento. Tem o link aqui na descrição. Há informação de forma simples para você, através de um arquiteto. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos falar sobre este vão máximo para telhas de fibrocimento. Nós temos aí como vão máximo, é a distância de um caibro para o outro, de no máximo um metro e quinze. Sim, é um metro e quinze. É um vídeo rápido que eu estou falando para você a importância do madeiramento. E este madeiramento, como que funciona? Você tem telhas de dois metros e treze e dois metros e quarenta e quatro. Neste caso, você precisa ter a madeira ali na ponta, na cabeceira, naquela parte mais alta, lá embaixo, perto da outra ponta e você precisa ter no mínimo um metro e quinze. Esta primeira madeira da cabeceira, a primeira madeira lá da ponta, onde une uma telha com a outra, você precisa fazer a fixação. No meio, entre um caibro e outro, você terá um outro caibro e este caibro não pode ter a fixação por parafusos, é somente de apoio, apenas para a telha se apoiar sobre ele. E telhas menores vai diminuir esse espaço aí. A telha de um metro e oitenta e três, por exemplo, também terá um caibro no meio, porque um metro e oitenta e três, você não vai conseguir deixar com um metro e quinze, um caibro do outro, vai ficar maior. Então, você apoia mais um caibro no meio e este caibro também não pode ir à fixação. Apenas nas pontas, os parafusos vão na cabeceira da telha e na parte mais baixa da telha. Este foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido no qual eu falei sobre a distância máxima do madeiramento para a telha de fibrocimento. O canal Falando de Cidade é de Vieira Arquiteto. O canal Falando de Cidade é de Vieira Arquiteto.